Oi pessoas, hoje viemos falar de uma coisa muito séria e muito importante para a humanidade Olha, eu já me impertigo, aqui eu já fico agoniado, porque eu... Estava eu na internet, navegando, e navegando na internet, eu encontrei um link, uma coisa maravilhosa que eu não sei quem foi a cabra peste que compartilhou, né, mas eu acabei clicando porque eu olhei Sabe quando você vê aquele link assim, que você fala assim, quem compartilhou isso? Aí você pensa, eu sei que vem merda aí dentro, mas eu quero clicar só para ver o tamanho da merda Você sabe que o post vai ser uma bosta, mas você quer ver o quão bosta é só porque essa raivinha te alimenta para saber como você é um ser superior no mundo E aí eu vi um post com o seguinte título Sinais que indicam que ele costuma sair com muitas mulheres ao mesmo tempo, mesmo mantendo o relacionamento sério Título super pequeno, uma coisa assim, pá, abreviei, né, tipo, vou pensar no título rápido, uma coisa assim, bem mastigadinha O título tem três dicas São sete sinais que diz aqui o grande, experto sobre os relacionamentos e sobre a vida Vamos ler esses sinais e vamos ver Na verdade vamos zoar esses sinais, porque a gente precisa Primeiro sinal Desligar o celular enquanto está com você Se você nota que ele nunca leva o celular ou mantém o aparelho sempre desligado quando está ao seu lado, desconfie deste homem O homem pode estar evitando qualquer tipo de ligação que entregue a sua infidelidade Tudo bem, isso realmente, esse tópico até que não é tão ruim Realmente tem razão, né, se você vê que você está saindo com a pessoa E a pessoa está toda hora escondendo o celular, há algo estranho Ah, não precisa te mostrar tudo o que está escrito, mas também não precisa esconder Coisa normal, né, meio termo, bom senso, pá, tchan, tchan, tchan Item número dois Você sempre o convida para encontros, no sábado à noite ou naquele delicioso almoço de domingo Que às vezes nem é tão delicioso assim Com a sua família, porém ele sempre arruma desculpa para sair nessas ocasiões Isso pode indicar que ele está tendo outros compromissos Claro, ele pode ter outros compromissos que não sejam só com outras pessoas, né Ele pode ter outros compromissos reais, tipo, encontrar a família dele ou coisa assim Mas, no caso, é um relacionamento, eles estão namorando Porra, o cara não vai trair a menina no sábado à noite e no domingo meio-dia, né Você vai, tipo, na terça à tarde, né A gente imagina que as pessoas que traem tenham esse tipo de filosofia de vida Tipo, ah, tá, terça, meio-dia Porra, é muita sacanagem, né Que relação é essa? Tipo assim, amor, esse sábado à noite e esse domingo eu não vou poder ir Se você está namorando com a pessoa É que também meu pensamento é outro Eu já estou mais velho, nessa idade eu já estou, tipo, morando com a pessoa Se eu estou namorando com ela Então, né, você sempre sai sábado à noite com a pessoa e sempre sai domingo Às vezes a pessoa tem compromissos mesmo Normais Ou às vezes a pessoa realmente não está afim de sair com você Ou se ela namora, ela vai estar com você E boa, né Porque eu não sei, na minha concepção de estratégia Não é nem uma questão de trair É uma questão de ser uma pessoa inteligente, né Não que a traição seja inteligente Mas se você quer trair e quer fazer de uma maneira inteligente Então você vai o quê? Você vai imaginar num dia menos possível, né Sábado à noite Que coisa bizarra Item 3 Ele destinou alguns dias e horários fixos para que vocês se encontrem E mesmo que você insista, ele nunca aceita esse tipo de mudança Essa atitude pode encarque que ele prefere organizar a sua agenda e sua rotina Só assim para conseguir manter os outros encontros amorosos Você vê que quem escreveu tem uma mágoa no coração É uma pessoa que está se sentindo mal e precisa dividir com o mundo E que o mundo concorde com essa tristeza que ela está sentindo Quem é que namora com alguém e bota horários fixos? Tipo, Jennifer, terça-feira das 7 às 10 e quinta-feira das 4 da tarde às 6 São meus horários livres para ficar com você Pensamento maluco, né Tipo, como se a pessoa está Terça-feira é as Joana Quarta é o dia da Shirley E quinta Próximo item Quando vocês estão juntos, o celular dele não para de tocar ou receber mensagens Porém, ele nunca atende na sua frente Esse também é um sinal que ele pode estar acontecendo uma traição Principalmente se ele costuma atender telefonemas quando está longe Não, esse caso também parece que é uma coisa perigosa mesmo Porque realmente, se a pessoa está com você todo esse tempo A cada 3 horas ela está saindo para atender o telefone escondido Ou ela está fazendo uma cagada Ou ela está preparando uma surpresa para você Ele pode estar preparando uma surpresa, comprando flores Ou até uma viagem para... Bahamas O que eu estou querendo dizer com esse vídeo Não é que as pessoas não traem e não tem sintomas de traição Eles existem Mas não precisa pirar Tem umas pessoas que se relacionam que parece que pira Isso é de homem ou de mulher, na verdade, né Eu estou lendo isso aqui porque é a matéria que eles fizeram Mas assim, que você olha O que é essa mensagem da Cleide em 2014? Aí você fala assim É uma mensagem da Cleide em 2014 Saudades? A Cleide nunca foi de sentir sua falta Por que você se relaciona com pessoas assim? Próximo item Durante a intimidade, ele é um completo cavalheiro Porém, quando você sai em público, ele te trata como uma amiga Esse comportamento você também pode entregar que ele está mantendo um caso amoroso Mas você entender a merda da situação Você sai com alguém que você não pode jantar sábado à noite Não pode almoçar no domingo Tem que ter horário marcado durante a semana Mande essa pessoa merda Tipo, se você deixou chegar nesse patamar da relação Mande essa pessoa catar cocos Mas se eu for olhar pelos meus amigos que já traíram Eu acho ao contrário Eu acho que eles sempre entendem a ser mais carinhos Não que isso seja uma regra, né? Não pilha Não pilha Relaxa, periquita Mas eu acho que tem uma tendência muito maior A eles serem muito queridas quando estão com elas Eu acho Tipo, muito carinhoso Muito Eu acho até ao contrário Porque o cara que está muito desligado Realmente ele já está totalmente desligado Pelo que eu sinto do feeling da vida O cara que, no geral, está traindo e está feliz com as duas Vamos dizer Ou com várias Como diz aqui, né? O cara tem uma por semana Nunca vi alguém ter uma pica de ouro desse tamanho Mas enfim Ele costuma ser mais carinhoso Eu acho Não sei Outro item Você dificilmente pode se aproximar Ou saber quem são seus reais amigos O homem traidor tem medo Que seus amigos façam brincadeiras e os entreguem Ótimo, né? Tipo assim Você nem pode apresentar os amigos E se apresentar Tem que fingir que é amiga Cara, se não apresenta para os amigos Eu não sei Eu acho ao contrário Eu sempre Mesmo que não tivesse nada Com alguém Eu sempre apresento meus amigos Eu acho uma coisa tão legal Eu gosto tanto que faça parte Isso eu não estou falando de questão de traição Mas questão de conhecer pessoas Que eu não sei se vão ser namoradas ou não Estou ficando com a mina um mês Eu largo para apresentar meus amigos Eu apresento todo mundo Eu conheço minha mãe Eu acho que todo mundo é Uma pessoa legal Acima de tudo Sei lá Eu quis apresentar E vir amigo dos meus amigos Mesmo depois Último item Você nota que nas redes sociais De seu companheiro É constantemente marcado Com fotos de várias mulheres Mesmo que ele negue Vou mostrar Querido Olha a foto aqui Que você está marcando Quem é Jennifer Cleide Salete E Denise Ah, são amigas da firma Amigas da firma é ótimo Amigas da firma Será que existe essa, hein? O que eu quero dizer Com esse vídeo maluco De hoje Eu quero dizer com esse vídeo maluco Não que as pessoas não traem Porque muita gente trai Homem e mulher E as pessoas acham Que só os homens traem mais Mas é porque os homens São mais mongol Pra deixar fácil Evidente Mas tem muita mulher Que trair Confia em mim Porque eu recebo cada história Aí Confia em mim Que eu estou falando a verdade Mas enfim As pessoas traem Ou não traem Enfim Grande Não quero discutir A moral da traição da vida Aí Cada um acha O que tem que fazer Não tem nada a ver com isso Mas O que eu acho engraçado É a loucura De prever os movimentos Como se você fosse E quanto mais trai Uma pessoa tem Mais ela generaliza a situação Então Se a Jennifer me traiu Falando no telefone as duas vezes Se eu namorar alguém Que fala no telefone Eu vou falar assim Quem é essa pessoa no telefone? Então a gente generaliza Que é um momento de defesa Mas a gente não pode Ficar também generalizando tudo Porque senão você não vive O meu requisito de vida É o seguinte Ficar com alguém Que você tem um gasto de energia Muito grande Pra confiar Não tem prazer nenhum Ficar com alguém Que eu estou leve Que eu não preciso me preocupar Ficar com alguém Que toda hora Eu tenho que ficar em alerta Preocupado Tentando fazer cálculos Mirabolantes Pra ver se a pessoa Me trai ou não Pra que tudo isso? Qual é o fim dessa merda toda? Começou a não confiar Já perdeu o tesão Já não A gente tá aqui pra ver série ruim E depois se arrepender E brigar que a gente não viu junto E comer bala E ficar junto entre as cobertas Entre os lençóis E viajar E comer mais bala E ver mais série ruim E comer muita coisa E ficar gordo juntos Você sabe quando o casal se gosta Quando ele fica gordo juntos? Enfim Espero que vocês gostem De eu ler essas coisas da internet estranhas Se você tiver mais Você comenta aqui embaixo Algum link pra eu comentar No próximo vídeo Ou me manda por e-mail Ou me manda por Instagram Inbox Você manda onde você quiser Mas ele é legal Porque eu gosto de comentar essas coisas Porque eu acho engraçado E acho que a gente tem que Abrir a cabeça em algumas coisas No que eu puder Abrir Legal Se não der pra abrir também Aí você me manda merda mentalmente Me manda catar coquinho Pode mandar merda Mas é isso gente Espero que tenham dado um sorriso ao dois Não esquece de seguir nas redes sociais Estão aqui embaixo Sim Não esquece de seguir nas redes sociais Principalmente no Instagram Que é o mais legal Onde eu posto mais coisas bestas Tá? Então um beijo Não esquece de ver os outros dois vídeos Estão aqui Que são vídeos legais Pra você não ficar com saudade de mim Quer dizer Pra você ficar E aí clicar pra ver E não ficar daí Porque você tá vendo E aí você não tá com saudade Então um beijo Se cuida A gente se vê logo Se fala logo E até